Sirene Eguer essa taça Do meu carnaval Olha esse povo feliz Sambando nessa alegria Em verde e rosa O rei dessa folia A festa já vai começar Meu surdo já anunciou A cangaceiro chegou A festa já vai começar Meu surdo já anunciou A cangaceiro chegou Dá licença Bora! O meu coração está feliz Vai começar nosso show Sacode 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 Cangaceiros Alô galera da mão amarela O banquete está na mesa Todo mundo quer provar Tá de dar água na boca Vou saciar E vontade louca E vontade louca Dona Joana Caprichou nesse tempero Pra deixar o bucho Olha quanta tentação Mas não demora Mas não demora Na troca de olhada Desconfiado Buscando o culpado Será que é você São tantos fatos São tantos fatos A gente que vai começar Seu chão no rastro O pum do palhaço A grande confusão Eu te desafio Nessa festa Vamos explodir o cheiro É o pum do palhaço É o pum que incendi Meu Brasil Quem não gostou Quem não gostou Vai pra ponte que partiu A cangaceiros Tá com todo o gás Vem pro meu samba Sem segurar atrás Alô galera da mão amarela O banquete está na mesa Todo mundo quer provar Tá de dar água na boca Vou saciar E vontade louca Dona Joana Caprichou nesse tempero Pra deixar o bucho cheio Olha quanta tentação Mas não demore De tirar uma soneca Pois o vidro já desperta Eu já escuto Teus sinais É troboada O som de morteiro Quem está vivendo Um pesadelo É troboada O som de morteiro Quem está vivendo Um pesadelo Está no ar Um aroma diferente Todo mundo adocente Não tem como esconder Na troca de olhar desconfiado Buscando o culpado Será que é você? Está no ar Um aroma diferente Todo mundo adocente Não tem como esconder Na troca de olhar desconfiado Buscando o culpado Será que é você? São tantos fatos da história Na cara uma lição pra aprender Ai que lindo esse O imperador sem cerimônias O traque que a rainha Não vai esquecer A sinfonia fedorreira Conquistou Até por essas bandas Nosso povo se escutou Saiu do elevador Foi deixando rastro No fundo o palhaço A grande confusão Eu te desafio nessa festa Vamos explodir o cheirosão É o mundo que sentiu Meu Brasil Quem não gostou Vai pra ponte que partiu A cangaceiros Tá com todo gás Vem pro meu samba Sem segurar atrás É o mundo que sentiu Meu Brasil Quem não gostou Vai pra ponte que partiu A cangaceiros Tá com todo gás Vem pro meu samba Sem segurar atrás Isso é cangaceiros Tem que respeitar Então O que foi Obrigado.